Bom dia, amor! Dá bom dia aí pro pessoal. Gente, olha a pia, cheia de cerveja e tá lavando aqui. Deixa eu mostrar o bom dia pra vocês. Olha que dia lindo. Bom dia! Olha que dia mais lindo, gente, que amanheceu aqui. Ah, hoje eu vou mostrar pra vocês lá embaixo, hein? Eu não mostrei muito, mas eu vou mostrar pra vocês. É que eu tô com um pacotinho aqui no meu colo, galera. Que ela veio também passear comigo. Ó, gente, aqui embaixo, que lindo. Já, já a gente vai andar de jet. Ó, piscininha de adulto, piscininha infantil. Uma delícia, gente. E ainda esse dia maravilhoso. Não, e eu tô andando falando que o celular, povo, deve tá me achando uma doida aqui, gente. Mas olha quem veio. Valentina? Fala, bom dia pra galera. Fala. Gente, ela acordou toda amarrotada, preguiçosa, dormindo mais que todo mundo. Já, já eu trago vocês, hein, pro nosso rolezinho. Bom dia! A gente vai fazer um passeinho aqui agora. Gente, quem vier pra cá tem como fazer essa locação, tá? De passeio. Então a gente tá indo pra uma cachoeira agora. Dá bom dia aí, moça, pessoal. Bom dia! E é isso, gente. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Tô comendo um pão. Meus amores, a gente saiu lá do chalé. Faz uns 15 minutos. Olha essa cachoeira que linda. Cachoeira casteliana. Gente, eu tô aqui, ó, com o pézinho queimando. Mas não tinha forma melhor de ter um bom dia. Olha isso. Essa é só uma das cachoeiras que tem aqui perto, gente. Tem várias outras também. Olha que beleza natural. Que perfeição, gente. Sério. Meu Deus. Que coisa mais linda. Hora da esganação aí, ó. O menino nem conversa. Só mastiga. Gente, olha que delícia que ela fez pra gente. Ela fez uma porçãozinha de filé, ó. Filézinho de peixe. Estamos tomando uma cerveja aqui uma hora dessa. Essa aqui até de jet ski ela andou, viu? Porque ela é difícil. E agora a Anai vai pra piscina, né, miga? Partiu. Aquela ali, ó. Só se escondendo. Só a mãozinha dela. Que coisa bonitinha. Vem, amor. Vem, amor, vai. Vixe. E aí, galera. Além de vir passear, eu conheci várias parceiras. E eu vou dar um moletezão agora. Que nóis. Ah. É isso aí, meus amores. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu nem me despedi por lá, gente. Porque eu tirei pra curtir. Eu nem fiquei com o celular direito, tá? Mas, ó, dá uma olhada lá no Instagram dele. Vocês vão apaixonar no lugar. É top demais. Gente, ainda mais pra quem tá afim de descansar, hein? E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. Se você ainda não foi inscrito, se inscreve aí pra tá ajudando a família a crescer, hein? Um beijo. Até a próxima. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí